Presença de poetas, de escritores laguenses que se sensibilizaram e compareceram à Casa da Cultura na quarta-feira passada para concretizar parte deste sonho de formar uma associação que congregue as pessoas que escrevem, as pessoas que pensam, as pessoas que leem e as pessoas que querem cultivar as tradições da nossa lagoa. A grande dificuldade hoje dos escritores e poetas não é tirar do papel, e sim editar os livros e colocar eles à disposição da comunidade, das escolas, enfim. Porque o custo é muito alto. Então tem projetos do governo federal, governo estadual, que você sozinho complica um pouco para você conseguir. Mas se você tem uma associação, um grupo de amigos, uma confraria de amigos, fica tudo mais fácil. Isso que o Ivens fala, eu enfrento e tenho certeza, todos os escritores, todos os poetas sentem esta dificuldade. Eu havia ouvido na Lagoa FM que a Secretaria Municipal de Educação estava com verbas, com projetos para o setor cultural. E me animei, e eu fui lá, peguei o material, e aí senti que eram projetos culturais de excelente nível, mas nenhum se adequando especificamente à publicação de livro. Então surgiu daí a ideia da gente se organizar, que não tem nenhum objetivo político, nem de outra forma, além de incentivar as pessoas que já são escritoras e, principalmente, nós trazer novos escritores.